Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição, lição 11, página 100, que tem como título Graça à Voz. O texto para memorizar encontra-se em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, que diz a graça. Graça à voz e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Devemos tudo a livre graça de Deus. A graça do conserto ordenou nossa adoção. A graça do Salvador operou nossa redenção, nossa regeneração e nossa exaltação a herança de Cristo. Deus não nos amou porque nós o amamos primeiro, mas enquanto éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós, fornecendo plena e abundante provisão para nós em redimente. Amém. As perguntas de domingo. Primeiro tópico, graça. O que a graça significa e a quem ela é oferecida? A graça é um favor imerecido. Graça significa isso, né? Favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos concedeu. A redenção, né? O conserto de adoção, a redenção, a regeneração e a exaltação, a herança de Cristo. É um presente, né? Doado, graça. A quem ela é oferecida? A todos os homens, né? Com todos nós podemos usufruir da graça de Cristo. Basta querermos. A graça divina é o grande elemento do poder salvador. Sem ela, todo o esforço humano é inútil. Os anjos, que nada sabem do pecado, não entendem como a graça agiria por eles. Mas nossa pecaminosidade exige o exercício da graça por parte de um Deus misericordioso. Foi a graça que enviou o Salvador à nossa procura como errantes, a fim de nos levar de volta ao redio. Qual é a única maneira de sermos salvos? O texto de Efésios 2,8 diz que pela graça somos salvos, né? Por meio da fé. Então, essa é a única maneira de sermos salvos. A graça de Cristo é a nossa única esperança de salvação. Então, que Deus nos ajude que possamos a cada dia nos apegarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? E que a sua graça possa ser sempre abundante em nossas vidas, né? Para que assim possamos também termos o privilégio da salvação.